A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. O mundo de Hunter x Hunter que vimos ao longo da série não passa de um grão de areia, os continentes e países onde Gon e Kirua viveram suas aventuras, parecem pequenas ilhas, quando temos finalmente um escopo maior do mundo real da série. Fora das fronteiras do mundo humano, temos o desconhecido lugar chamado o continente escuro. Envolto em mistérios e perigos, esse lugar habita a mente dos fãs que anseiam por respostas do que encontraremos lá. E para tentarmos decifrar isso, precisamos olhar para todas as informações que existem catalogadas. Quer saber tudo sobre o continente escuro? Tosliac vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Trazendo um vídeo hoje compilando todas as informações que temos sobre o misterioso continente escuro. Que criaturas habitam aqui no lugar, como é o mapa real e da onde se originou, o que são as calamidades. Quem é Dom Freaks? Espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritama galáctico. Deixa um like já para dar uma forta nesse dia agora com vocês. Todas as informações do continente escuro. Bora lá galera, vamos começar falando um pouquinho sobre o mapa, a origem dele e mesmo a fauna. Parece que Togashi se inspirou muito em esboços de dinossauros que datam do início do século XVIII e esboços anteriores de animais exóticos de continentes inexplorados. O nome do continente, o continente escuro, muito provavelmente vem do termo idêntico na vida real utilizada antes do final do século XIX para descrever a África. Devido ao seu interior ser considerado misterioso e perigoso por falta de informações. No capítulo 359, isso é bem reforçado pelo fato que o novo continente falsamente divulgado ao público geral como sendo o continente escuro, é na verdade um mapa da África de cabeça para baixo. A noção de que o continente escuro deve evocar o mesmo tipo de sentimentos equivocados que os primeiros exploradores sentiram durante suas expedições, é interessante. Qual a melhor maneira de criar pavor do que baseá-los em nossos medos mais antigos do desconhecido? Eu mesmo ao ler sobre o continente escuro, me fez sentir da mesma forma quando eu leio Lovecraft, aquela sensação de que a raça humana é insignificante em comparação com o que está lá fora. Curiosamente, o mapa de Drillands, feito pelo próprio Lovecraft, se assemelha muito ao que já vimos do continente negro e pode não ser uma mera coincidência. Mas, qual a localização desse lugar? O continente escuro é uma grande massa de terra que circunda o mundo conhecido dos caçadores. De acordo com o próprio Togashi, o mundo conhecido está localizado no centro de um lugar chamado Lago Mobius, que, por sua vez, está localizado no centro do continente negro. Para chegar ao continente escuro, é necessário navegar pelos mares do mundo conhecido e depois cruzar o Lago Mobius. Apenas um punhado de pessoas tentou esta viagem perigosa até agora e menos ainda conseguiram sobreviver. Existe um porteiro que cuida da travessia entre os mares conhecidos e o caminho até o continente escuro. Esse guia provavelmente pode ser uma besta de neném ainda não revelada. Um fato interessante é que os ancestrais dos humanos do mundo conhecido de Hunter x Hunter, vieram originalmente desse mundo desconhecido chamado continente escuro. Isso é apoiado pelos mitos e ruínas antigas que existem no mundo conhecido. Podemos especular que os ancestrais dos humanos fizeram essa transição, porque viver no mundo conhecido parece mais fácil e tranquilo, ao ponto que certamente devemos ter humanos originais residindo no local. Se serão uma ameaça ou não é um grande mistério, mas quando falamos do nosso mundo real, no topo da cadeia alimentar temos a humanidade, mas no continente escuro jogue isto fora. Uma vida humana nada mais é do que um sopro nesse lugar. Temos a origem das bestas mágicas. O conceito de feras mágicas ainda não foi explicado adequadamente na série de Hunter x Hunter, no entanto, o que sabemos é que elas se originaram do continente escuro também. Algumas feras se adaptaram bem ao mundo conhecido, mas outras são perigosas como a rainha formiga quimera, que basicamente foi levada para a costa do mundo humano por razões desconhecidas. A questão aqui é como ela veio parar nesse lugar. Curiosamente, a rainha nunca pensou ou falou sobre o continente escuro, mas demonstrou curiosidade pelas espécies do mundo normal, que para ela eram novas e estranhas. Somia o fato estranho também que nenhuma das outras formigas quimeras descendentes da rainha parecia ter qualquer conhecimento inerente sobre o continente escuro. Tirando as outras criaturas que já habitavam o mundo conhecido há tempos e convivem até que bem com os humanos, as formigas quimeras são oficialmente as menos perigosas de todas as outras espécies do continente escuro introduzidas até agora. Exatamente, elas receberam uma classificação de perigo rank B em seu nível de ameaça. Quando falamos em ameaça, surge o tratado de inviolabilidade que foi feito. De acordo com antigas ruínas que foram estudadas aqui no mundo dos caçadores de Hunter x Hunter, sempre que os humanos tentarem explorar o continente escuro, algum tipo de desastre vai acontecer. Esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas não sabem sobre o continente e também porque a exploração desse lugar foi proibida pelo V5, que é a união dos cinco países mais poderosos do mundo conhecido. O V5 redigiu oficialmente um tratado conhecido como o Tratado de Inviolabilidade que impedia as pessoas de pisarem no continente escuro. Apesar disso, viagens ao local já foram feitas, mas os resultados não são nada animadores. Então sabendo que houveram algumas explorações, com isso conseguimos catalogar o número de viagens. Apesar do V5 banir sim viagens para o continente escuro, devido a toda ameaça e desastres iminentes que poderiam se seguir, viagens para o local ainda foram feitas. De acordo com o que vemos no mongau, um total de 149 viagens registradas para o continente escuro foram feitas até o momento e delas apenas cinco são conhecidas por terem um tipo de sucesso, tendo retornado com poucos sobreviventes. O número por si só indica que mesmo mais forte dos personagens, não pode sobreviver muito tempo no continente escuro, a menos que a sorte esteja do seu lado. A taxa de sobrevivência é um fator que pode nos indicar que essa nova expedição seja mais sorrateira e não se aprofunde tanto nas entranhas do lugar, devido ao continente escuro ser extremamente selvagem e perigoso para os humanos, é quase impossível para as pessoas sobreviverem muito tempo lá, muito menos explorar completamente esta massa enorme de terra. De acordo com o próprio mangá, a taxa de sobrevivência dos humanos no continente escuro é de apenas quatro centésimos, o que significa que quase todos que vão para lá morrerão. A grande sacada que pode virar o jogo aqui é o conhecimento de Jim Freaks e Beyond Netero, que devem aumentar um pouco esta margem para pelo menos uma nova parte do grupo de exploração sobre a Evifer. Os recursos do continente escuro são tesouros incalculáveis à humanidade, eles são motivo para a grande parte das viagens ao local. Entre os tesouros de recursos já catalogados, temos a pedra inesgotável, que tem a capacidade de uma vez submersa na água, gerar eletricidade por muito tempo. Na busca desta pedra, mais de mil pessoas foram enviadas ao continente e apenas sete sobreviveram. Temos a erva para todas as doenças, uma das forças de elite do mundo dos caçadores foi enviada nesta expedição ao continente escuro, eles atravessaram o norte do Lago Móveis e acabaram em um mar de árvores. Depois de entrar por 400 quilômetros, eles encontraram ruínas antigas de uma cidade com um labirinto misterioso. Foi lá que eles encontraram algumas ervas capazes de curar 10 mil doenças diferentes. Por azar deles, o guardião das ruínas os destruiu sem qualquer esforço, deixando apenas dois sobreviventes. Temos o Arroz Nitro, o segredo final para a longevidade. Infelizmente, ao habitar de uma das calamidades chamadas Hellbells, o Elixir da Trindade, que são três líquidos que podem ser combinados em qualquer solução existente, imetalham uma planta alquímica. Todas as buscas por esses recursos falharam simplesmente por cada um desses lugares serem guardados pelas calamidades e é delas que falaremos agora. Das cinco viagens bem-sucedidas ao continente escuro, os humanos conseguiram trazer de volta o espécime de cinco criaturas que provaram ser extremamente mortais. Conhecidas como as cinco calamidades. Brion, uma espécie desconhecida, rotulada como a arma botânica. Ai, uma forma de vida gasosa, rotulada como a codependência do desejo. Nanika, provavelmente o Mai. A doença de Zobai é uma doença em que a vítima não pode morrer e é forçada a entrar em um estado zumbificado. Helbel, uma cobra que faz suas vítimas se tornarem homicidas. Papu, uma criatura que mantém humanos como animais de estimação enquanto suga sua energia vital. Como você pode ver, temos algumas ameaças de Rank A e estamos falando de coisas naturais do continente. Não um inimigo que treina a vida inteira ou um vilão final. A natureza pura e selvagem é mais assustadora que o próprio Meruem. Temos que citar também a aventura do continente escuro de Netero. Isaac Netero é uma das poucas pessoas conhecidas que saiu em uma expedição em direção ao continente escuro e voltou sem nenhum ferimento aparente. Nesta expedição, Netero foi acompanhado por ninguém menos que Zig Zoldick e Line. Surpreendentemente, mesmo Netero acreditava que era melhor para os humanos ficarem longe do continente escuro por causa de quão perigoso o lugar era. No entanto, o fato de ele ter conseguido retornar com segurança implica que alguém de seu calibre talvez possa lidar com o que espera por lá. Mas pensem por um segundo. O homem mais forte do mundo conhecido vai a esse lugar, como ele mesmo diz, em busca de uma força que pudesse rivalizar com a sua. Não à toa, ele diz que esperou por Meruem a vida toda. Mas Netero vai ao continente escuro quando está no seu auge, atrás desta força sobre-humana e recua dizendo que o lugar era pura e simplesmente a natureza enlouquecida. E para fechar, temos a conexão de Dom Freaks, o ancestral de Gon. Dom Freaks é conhecido por ter viajado ao continente escuro cerca de 300 anos atrás e escrito um diário intitulado Jornada para o Novo Mundo. De acordo com o Jim Freaks, este periódico tem duas partes, a edição leste e a edição oeste. Surpreendentemente, apenas o leste foi encontrado até o momento. Jim especula que uma das razões por trás disso é que Dom Freaks ainda está escrevendo a edição oeste do livro, o que significa que ele ainda está vivo mesmo depois de 300 anos. Com as coisas que existem no continente negro, não seria um choque ver Dom tendo vivido por tanto tempo, ainda mais sabendo que o arroz nitro é o segredo para a longevidade. Fora isso, tem um pequeno problema que sabemos que Hell Bell habita os locais onde esses campos de arroz estão localizados. Então, nos diz um pouquinho aí sobre a verdadeira força de Dom Freaks e como ele consegue sobreviver nesse lugar. Se ele é um humano puro ou não, ficamos na dúvida. Mas esses são todos os fatos já catalogados do continente escuro. E é isso, espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Muito obrigado por assistir e fiquem ligados até os próximos vídeos e fui!